Olá minha gente, boa tarde, está Começando o balanço geral Aqui na tela da TV Maracu Canal 11, agora afiliada Rede Record, estamos chegando Nesta segunda-feira, vivendo o dia Cinco do mês de outubro, ano Dois mil e vinte, cenário novo Programa novo, apresentador Velho, não na idade Ficaremos juntos a partir de agora, até as Treze horas, com muita informação e Entretenimento, agradecendo você Que está nos acompanhando, é a TV Maracu, canal 11, afiliada Rede Record, a partir de agora Com o balanço geral, nosso encontro marcado De segunda a sexta-feira No horário do meio-dia Muito obrigado a você, telespectador, que está nos Acompanhando, eu já te faço o convite Para estarmos juntos até as treze Horas, com muita informação Entretenimento, você que está ligado Com a gente, você pode nos acompanhar Também através das nossas redes Sociais, pode nos acompanhar Através das redes sociais, e interagir Conosco, mandando a sua mensagem, dizendo Como está chegando o sinal aí na tua Na tua casa, na tua comunidade No teu bairro, olha aí o Facebook Para você nos acompanhar Arroba Maracu AM 630 É o nosso Facebook para você Acompanhar o programa em tempo real Se preferir também, você nos Acompanha através do Instagram É isso mesmo, que está aí na tua tela Rádio e TV Maracuviana É o nosso Instagram, por onde Você também pode acompanhar Tem um canal no YouTube Tem a alternativa, você pode também Nos acompanhar no YouTube Está aí, ó Rádio e TV Maracuviana É o nosso canal no YouTube Que você acompanha o programa Em tempo real Obrigado Deus pela oportunidade E obrigado você telespectador Meus amigos, é um desafio novo Programa novo Uma nova roupagem E a gente encara com muita responsabilidade Mas eu convido você A fazer parte do programa também A nos ajudar a fazer o programa Balanço Geral Agora na TV Maracu Canal 11 Afiliada à Rede Record Gostaram do cenário? Maravilha, né? Cenário amplo Olha só Temos aqui a Igreja da Matriz ao lado Temos também A Ponte do Igarapé do Engenho Olha só Lá do Ibacazim Gostei do cenário, viu? Capricharam, rapaz Do cenário, viu? Poderia dar uma mudada também No apresentador, né? É, o Geói está me olhando ali Dizendo só se fizer uma plástica Se você mesmo me estraga, né? Está me chamando de feio, né? Nem tanto, né? Dá alguns quilos, né? Se a gente tem seu clima Programa bem descontraído Para você, telespectador Mas, claro Com a mesma responsabilidade No tratar da notícia Vamos conferir, então, os destaques Do programa de hoje Para você que está aí Ligado no balanço geral Vamos conferir, então, os destaques Aí, enche a tela E aperta no play Em Viana Centro de Ensino Médio Dom Aleto de Ângeles Realiza palestra Sobre autismo Maranhense desenvolve livro Em libras Para o ramo da estética Entrevista ao vivo Com o Tenente Coronel Márcio Comandante Do 36º Batalhão Da PM Em Viana Muito bem, meus amigos Esses são os destaques Do programa Nesta segunda-feira Programa entrando do ar agora E você que está nos acompanhando Receba aquele abraço carinhoso O nosso Boa tarde Ficaremos juntos Até as 13 horas Aliás Até as 13 horas No hábito do programa anterior A gente ia até as 14h30 Agora é do meio-dia Às 13h Aqui na tela Da TV Maracu Canal 11 Afiliada à Rede Record